Já viu uma pessoa tão feliz assim com seus potes? É porque hoje tem um propósito muito especial, mais um vídeo sobre como conservar seus alimentos. E a gente tem isso aqui ó, picles maravilhosos. Hoje eu vou te ensinar a fazer picles. Picles não é aquele pepinozinho que vocês comem no fast food não, minha gente. Picles é uma técnica, é uma técnica que conserva e aumenta a durabilidade dos seus alimentos. Além de ficar cheios e ricos de probióticos e aquelas coisas maravilhosas que regularizam a flora intestinal e deixam você mais saudável. E agora partiu pro abraço. A coisa mais linda de hoje é escolher bem esses vegetais. Que eles não precisam ser os mais bonitos, mais maravilhosos não. Tem aquelas sobras de geladeira. Eu ganhei uma cesta maravilhosa da Agro Bonfim. Olha que coisa linda! Um passo muito importante agora é basicamente eu picar esses vegetais pra quando ele for pra essa minha salmoura, eles fiquem tenros, lindos e maravilhosos. Eu vou fazer por cor, porque eu adoro essa onda de monocromático. Então eu quero misturar cenoura roxa com couve roxa. A cenourinha, como ela é mais rígida, então a gente tem que cortar em pedaços menores. Parti no meio, pra vocês verem a beleza dessa mulher. Não tô seguindo nenhum padrão. Até porque a forma dessa cenoura é orgânica. Então nunca quero uma perfeição. Essa coisa de tornear alimento é a coisa mais brega do mundo. Não, consuma ele integralmente com casca, sem jogar nada fora, tá? E agora vamos pro nosso couve roxa. Não. Eu não cuido uma fofurinha dessa na minha vidinha, pelo amor de Deus. Picos é uma forma de fermentar os alimentos, né? Eu exponho eles a um pouco de oxigênio, açúcares e ele vai fermentar. Eu aprendi todas essas técnicas com o Mexe, que se chama Sanducats. E no final do vídeo eu vou dar algumas dicasinhas como vocês aprenderem mais sobre o assunto. Fica aí de olho. Um ponto importantíssimo nesse processo de fazer o seu picos é o quê? Vocês têm que higienizar muito bem os seus vegetais. Higienizar não é botar hipocloreto, é botar um monte de produto químico. É lavar em água corrente. Todos esses meus produtos que eu tô usando hoje são orgânicos. Então é lavar bem, tirar todo o resíduozinho de terra e cuidar com muito carinho desses seus vegetais. Vamos preparar o primeiro pote, porque esse é um passo muito importante. Sabe esse espice aqui, ó? É as etiquetas que quem nunca teve uma raiva na sua vida disso aqui, ó? Gruda! Porque eles botam essas etiquetas desse jeito, mas reutilizem os potes. É muito importante. É uma forma da gente reaproveitar. Esse daqui eu comprei nessas lojas de importes. São super baratos. E esses potes de vidro são aliados, essenciais, nesse seu processo de estimular a fermentação dentro do seu dia a dia. E a gente vai encaixando as tirinhas das cenouras. Outra coisa muito linda desse processo de fermentação e fazer picos é que esses alimentos ainda continuam cruz. Então eles têm sua integridade nutricional. São mais nutritivos, mais saudáveis. E além que eu fermentando, eu vou estar estimulando a produção de outras bactérias super benéficas. Então a gente vai dar uma apertadinha. Ó! É uma apertadinha apertadona. E a gente tem o nosso primeiro pote roxo. Segundo, eu vou usar o meu brócolis romanesco. Essa coisa fina, luxuosa. Mas, gente, tem brócolis de várias formas, de várias cores. É só a indústria aí, ó, que tá te fazendo comer de uma coisa só. A diversidade é linda até dentro da alimentação. Cortei o bumbum. E vamos despetalar. Romanesca já picadinhas. Vai pro pote. Pode apertar bem, sem medo de ser feliz. Eu vou seguir aqui, ó, picando, cortando todos os meus vegetais. E já já eu mostro pra vocês como a gente vai fazer esse picos ficar perfeito e maravilhoso. Essa é a horinha do caldeirão da bruxa, minha filha. Agora sem mistérios. Pra fazer o picos, a gente só precisa lembrar de uma frase mágica. TPT. Tant por Tant, no francês, que é tanto por tanto. Ou seja, medidas iguais. Aqui na descrição do vídeo tem toda a receita completa. Ainda tem as dicas de músicas e outras coisas mais que a gente fala aqui no vídeo. Vamos utilizar água, vinagre, que pode ser de vinho ou de maçã ou da sua preferência. Só compra um vinagre de boa qualidade. Mairinho, eu quero um vinagre de boa qualidade. Não é aquele que custa dois reais, entendeu? Compre aquele mais carinho que vale a pena. Açúcar. Eu vou usar demerara, tá gente? Demerara orgânico. Vocês podem sim usar açúcares integrais. Não vale usar adoçante, porque não rola muito não. Usa melado de cana. Vai dar um gosto mais forte pro seu picos, mas você pode. Sal. Afinal, o equilíbrio do pH desse picos é através de salmoura. Eu tenho que ter sal sim. Se eu uso uma quantidade de açúcar, vou usar um terço de sal. E eu vou usar algumas ervas, especiarias e temperinhos pra dar um gostinho mais acentuado no nosso picos. Liga a sua panela nesse momento. Vamos aquecer. A gente vai esperar ferver. Levantou fervura, já tá ótimo. É hora de temperar o caldeirão da bruxa. Folhinha de louro seca. Ervador, se eu amo muito. Lavanda que eu não sou besta. Como eu tô precisando de uma calminha na minha vida, eu vou tacar em tudo. Semente de coentro. São essas ervas especiarias que, com o passar do tempo, vão transferir sabor e aroma pro seu picos. Agora a gente só vai preencher esses potes com esse líquido e partir pro braço. Cuidado, porque esse líquido vai estar quente. Eu não quero ver ninguém se queimando aí em casa, pelo amor de Deus. Se tem dificuldade, tem medo, usa uma concha. Eu coloquei já numa jarra pra facilitar o meu trabalho. Por que eu coloquei o líquido quente, Irina? Coloquei o líquido quente porque a temperatura, depois quando ela abaixa, ela vai criar um vácuo. E vai fechar hermeticamente esse meu pote. Todos os potes cheios agora. Vamos virá-los de cabeça pra baixo. E deixar assim até esfriar. Deixa aqui no mínimo uma semaninha eles. Mas o ideal é mesmo que você comece a consumir depois de três meses. E claro que eu não poderia me despedir de vocês. Ou dizer adeus desse vídeo sem estimular essa sementinha aí da multiplicação de informação. Eu vou indicar algumas pessoas pra seguir alguns livros que foram inspiradores desse meu caminho de fermentar. Esses dois livros aqui que eu tenho. Fermentação Selvagem. E a Arte da Fermentação é do mestre Sandu Kass. Ele é o cara mais inspirador do mundo da fermentação. Pioneiro em muitos tipos de fermentar. E pesquisador de várias técnicas no mundo todo de fermentação. Também tem o Máximo. Que é maravilhoso, meu professor. Eu há alguns anos eu vou pra Argentina pra uma escola que se chama Crudo Classes. Que também vai estar aqui o arroba da instituição. Eles são mestres nesse mundo de fermentar e veganismo. Sigam eles. Muito obrigada por estarem aqui. Não se esquece de se inscrever. Não se esquece de dar seu like antes de ir embora. Muito obrigada por sua atenção. E até mais.